O que o papai está esperando? Já deu comida, já agradeceu, não está na hora de mandar esse sujeito e morre? Fala mais debaixo, eles vão acabar te ouvindo. E daí? Estou na minha casa, falo o que quiser, quando quiser, e na altura que quiser. Tudo bem, mas as meninas vão acabar acordando e vão voltar a te perturbar. Ai, Adira, só você pra pensar que as meninas estão dormindo, né? Elas ficaram tão eufóricas com esse egípcio que devem estar falando de casamento. Nunca vi. Parece que só pensam em arrumar marido. Quem devia pensar era você. Você sabe muito bem que enquanto a filha é mais velha e não casar, as outras irmãs vão ter que permanecer solteiras. Pois podem perder a esperança, porque não me caso com esse estrangeiro, nem que seja o último homem na terra de Midian. Você... Você matou um egípcio, mas em que circunstâncias? Como disse ainda, garoto, descobri as minhas origens. Fiquei confuso, mas ao mesmo tempo tudo fez sentido. Descobri também, muito tempo depois, que vivi com minha família hebreia até os três anos de idade. A sensação que eu tinha de não pertencer àquele lugar finalmente tinha uma explicação. Entende? Todos no palácio disseram para eu esquecer que nem portava o meu sangue, que eu era egípcio. E eu vivi a minha vida enxergando o martírio do meu povo como uma coisa normal. Como se não tivesse nada a ver comigo. A escravidão é algo atroz, mas que é vista pelos que dela se beneficiam como coisa inevitável para que seu mundo permaneça como é. Tem razão, senhor. Eu cresci no luxo e no conforto, vendo aqueles escravos serem açoitados, achando aquilo normal. E o que aconteceu para que as coisas mudassem? Meus pais egípcios mentiram para mim durante toda a minha vida. Disseram que a minha família hebreia havia me abandonado e que estavam todos mortos. Mas eles estão vivos? Sim. Pai, mãe, irmãos, até sobrinhos. Eu os encontrei e soube de todo o sofrimento, dos riscos que enfrentaram, dos sacrifícios que fizeram para que eu sobrevivesse. Eles não me abandonaram, senhor. Pelo contrário, acompanharam a distância a cada passo que dei. Eu entendo. Chegou o dia em que eu olhei para aquele povo escravizado, o meu povo, e eu não pude mais suportar. A cada chibatada que um escravo levava doía na minha pele. Era como se o sangue que escorria daquelas feridas fosse o meu. Então, um dia eu vi um feitor espancando um hebreu. Eu lancei a mão da minha espada e o matei. Espero que não tenha chocado com a minha história. Ela é realmente surpreendente. Mas tenho visto tanta coisa nesta vida, Moisés. Não se preocupe. Bem, senhor, já está tarde. Não quero incomodar. Agradeço a hospitalidade. Por favor. Não posso deixá-lo ao relento depois do que fez por minhas filhas? Não foi nada demais. Eu insisto, Moisés. Quero lhe oferecer meu teto e meu pão. Se amanhã quiser seguir viagem, homem livre. Mas permaneça em minha casa pelo tempo que desejar. Obrigado. É muita generosidade sua. Só temo não ter a oferecer o conforto a que deve estar acostumado. Mas é tudo limpo aqui. São muitas mulheres que mantêm esta casa bem limpa. Por favor. Acomode-se. Costumamos levantar muito cedo nesta casa. É bom que vá dormir logo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. 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 Desculpa, não vi que era você. É assim que você trata a filha do homem. O homem que o recebeu em casa. As pessoas que aparecem sorrateiras no meio da noite. Pensando bem, acho que é melhor esperar você se acalmar. Melhor você me soltar. Você vai se arrepender. Calma. É mais fácil me arrepender de tê-la soltado do que de tê-la prendido. Mas acho que posso correr esse risco. Eu vim pegar um pouco da... Devia estar sedenta mesmo. Eu vim pegar um pouco. Eu vim pegar um pouco. Eu vim pegar um pouco. Eu vim pegar um pouco prazer. Eu vim pegar um pouco prazer. Amém. Amém.